Você tem certeza? Vai, vai ficar legal. Vai? É. É cringe. É cringe, muito. Um, dois, três e... Eu fui antes. Volta. Tchau. Oi, pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou o pai da Bia Winston e bem-vindos de volta ao canal dela. E no vídeo de hoje nós vamos abrir três caixas enormes com novidades da BRW. Eu nem lembro mais o que eu pedi. Vamos ver agora. Então vamos ver. Bora lá? Vamos começar pela menor, depois a gente vai para as maiores. Então vamos lá. Estilete na mão de adultos. Cuidado, né? Para não cortar os produtos. Adultos. Vamos com calma. Crianças não podem ficar de estilete. Uou! Já temos lançamento aqui. Oh, eu acho que tem... Ah, não, esse aqui é o que todo mundo quer. Eu vou deixar por último. Ah, é? O que é isso daqui? Hum... Hum... Vamos abrir. Uou! Não é o que eu pensava. Uou! Ah, as novidades são tudo aqui. Mas não é tudo notável? Não, algumas coisas são reposição. Olha aqui, gente. Temos reposição. Temos reposição brush pen evoke. Vocês sabem que a gente está numa vibe de postar mais lettering por aqui. Então por isso que temos mais reposição de brush pen da evoke. Esses aqui já estão no nosso site. A gente só vai colocar o estoque. temos brush pen. E me conta aqui embaixo. Você já assistiu o vídeo sobre lettering que eu ensinei na quarta-feira? O link vai estar aqui embaixo pra vocês. Corre lá depois desse vídeo se você ainda não assistiu. E vamos lá. O que temos aqui? Aqui. Ah! Adoro! Temos aqui wash tape de cheirinho reposição. Essa belezinha estava esgotada no nosso site. Temos mais uma reposição de wash tape com cheirinho maravilhoso. Uou! Vamos ver o que é isso. Isso aqui é novidade. Nossa, que linda. Que fofinho, né? Quero mandar essa pra mim. Que é do Igor? Essa preta. De cachorrinho? Novidade. Novidade de cachorrinho na lojinha, gente. Olha que fofinho. A gente só tem que falar quando que vai pro site, pai. Quando que vai pro site? Eu acredito que vai domingo. Domingo. Domingo pro site, tá, gente? Então ainda não está no site, mas acredito que domingo a gente já consiga colocar. Uuuuh! Temos reposição do wash notes da BRW. Esse é lançamento. Esse é lançamento. Olha isso daqui. Não. Olha isso. Que linda. Eu já quero uma. Onde é isso? Gente, é o washtape de... Ah, igual. É lançamento. É o washtape de unicórnio. Olha que lindo, pai. Olha, tem uns pequenininhos, umas fininhas. Aham, eu vou mostrar de pertinho. Olha lá. Essa aqui também é tudo fininha. Ah, que linda aquela. Olha isso, gente. Olha que lindo. As washtapes de unicórnio. Olha isso, que coisa mais linda. Eu amei. Deixa eu focar você. Tá focando, meninas? Tá. Gente, maravilhoso, hein? Gostei, gostei. Que kit linda. A BRW arrasou nos lançamentos. Show. Eu já quero um pra mim. Agora eu vou pôr no meu carrinho. Eu vou fazer uma gavetinha só de... Ah, então essa aqui também tá aqui. Show, 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 show. Essa aqui tá aqui. Será que eu mostro agora? Vou mostrar depois. Vamos ver. Ah, temos aqui mais um lançamento. O que é isso? Lançamento. Tudo que tá aqui é lançamento. Olha isso aqui, gente. Olha essa washtape. Eu também vou pegar uma. Olha isso. Não, vocês não estão ligados no que é essa washtape. Olha que perfeita. Vocês viram que ela tem um foil... Como é que fala esse foil? Fruta cor. Fruta cor, lindo. Tá focando? Ah, reposição. Gente, linda. Eu também vou pegar uma dessa pra mim. Eu não sou obrigada. Temos também reposição da washtape slim. Temos também reposição dos clips. Clips tá saindo muito bem também na lojinha. Bolshite preto. Bloco de anotações preto da BRW. Temos também reposição de marca, texto vintage da BRW. Ah, temos kit completo de brush pen da BRW. Temos reposição dessa washtape. Da BRW. Da BRW. Lógico, se é que tá aqui tudo da BRW, não precisa falar que é da BRW. Não, não vou falar. Temos também final liner vintage. Essa aqui tava esgotada no site. Da BRW. Da BRW. Temos bloquinho também? Você vai me dar um bloquinho por vez? É, não, um só. É esse aqui, ó, pai. Esse aí. Ah, não, esse aqui é igual a brincar. Agora aqui. O que é isso? É o BRW. Uau! Marcador permanente da BRW. Olha isso, gente. A coleção completa de marcador permanente. Perfeitos. Dá pra pintar a capa do... Do planner. Dá pra pintar a caixinha da primavera também. Olha que lindo. Summer. Essa aqui é a coleção Summer. Essa daqui é a coleção mais... Ah, essa aqui é a vintage. Essa aqui é a vintage. Winter. Essa daqui é o winter. Vamos lá, por usar meu inglês. Olha, a Summer. Summer já tem. Summer. E essa aqui é a spring. Spring. Brilha no escuro? O que eu pedi que brilha no escuro? Bagarana, né? Gente, nós temos aqui a inverno, a verão e a primavera. Olha, olha isso que maravilhosas. Não tem no tom. Nós temos essas três aqui. Aqui já tá aqui. Fundo do mar. Fundo do mar de sereia. Sereia. Sereia? Isso aqui. O que é isso? Pai, que eu pedi. Eu não é, amor. Eu pedi tanto assim? Sereia que bom. Vamos lá, vamos lá. Eu quero ver se... Mostrei. Ai, que bonitinha. Ela brilha. Essa pode ser mais fina também. Olha isso, que linda. Olha isso, gente. Ela brilha no escuro. Olha que lindas. Nossa, maravilhosas. Gostei, hein? Bonitas. Tá focando? Tá focando. Agora aqui. Jesus Cristo, tem muita coisa. Gente do céu. Socorro. Nossa, panda? Não, mas aí eu vou mostrar depois. Calma. Vamos primeiro pra essa caixona. Essas daqui é o lançamento. Mas não é tudo lançamento? É, mas essa daqui são o lançamento. Da BRW? Tira isso daqui. Da BRW? Da BRW. Ah, entendi. Vai ficar caixa também da BRW? Também. É? Perdida? Nossa, é o lançamento? Defende. Ah, aqui no... Vamos ver. Põe aqui no chão. Pera aí. Pera aí. Gostada? Eita, noite. Vamos abrir. Vamos pôr. Aqui é reposição. Reposição. Então, reposição na lojinha. Temos reposição de suporte para washi tape da BRW. Temos... Ah, e mais. Mais canetas permanentes. Eu acho que vai ser tudo spring, claro. Spring. É. É mais bonito mesmo. Tudo spring. E cor, hein? Não precisa tirar tudo, não. Essa cor tá linda, linda, linda. Washi notes. Aqui temos washi notes, que é reposição. E aí tem o quê? Será que é o winter? Vamos ver. É o winter. Winter. Também é spring. É, a winter. A winter também saiu muito bem. É. Temos reposição da winter também. E agora vamos... Esse daí já mostrei? Já. Agora vamos para essas belezinhas aqui, gente. Isso daqui é o lançamento da BRW. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, que linda. Olha isso. Deixa eu ver quais são diferentes aqui. Ai, gente. É tudo vazado. Essa aqui é igual. Nossa, essa daqui... Essa aqui é a mais top que tem. Vamos ver. Essa, essa. Essa e essa. Olha isso, gente. Vou ter que estar de perto, vai. Vamos começar por essa daqui. Pera aí. Aí. Olha isso aqui, que lindo. Ela é bem parecida com... Com a Hot Stamping, que é a outra... Cadê a outra da Hot Stamping? Ela é bem parecida com essa daqui, ó. Quer dizer, bem parecida não. Não tem nada a ver. Mas é meio que no estilo, porque ela é mais fininha. Olha aqui como é que ela é. Mas é maravilhosa, hein? Com foil. Linda demais. Nós temos também os lançamentos. Vocês não têm noção disso, gente. Isso aqui é vazado. Tá vendo que ela é recortadinha? São os tapes vazadinhas. Olha isso, que lindo. Olha a de panda. Coisa mais linda. Olha isso de coração. Maravilhoso. E daí nós temos o maior lançamento da BRW, que tá todo mundo pirando por causa dessas washtapes. Gente. Essa aqui eu vou abrir, porque obviamente eu vou pegar uma pra mim, né? Olha isso. Você não tá ligado o que é isso, pai? Não. Como que eu tinha? Vou me ligar agora. Olha isso. Essa aqui é uma washtape diferente. Como que eu uso ela? É só puxar ali, aí. Olha só. Olha isso. Vocês não estão entendendo. Ela é recortada. Ela é toda recortada. Olha isso que linda. Olha isso que maravilhosa. Ela é toda vazadinha. Não, maravilhosa. Gente, a BRW arrasou muito nesse lançamento. Olha isso. Superou as expectativas. Muito. Deixa eu voltar aqui. Focou. Focou, meninas. Não, assim, a BRW, eles surpreenderam com esses lançamentos, hein? Então, maravilhosos. Quanto vai estar na lojinha? No domingo. No domingo. No domingo. É porque chegou hoje. Acabou de chegar as novidades. Então, a gente queria postar pra vocês. Mas, aguardem que até domingo já estará no nosso site. Tudo isso daqui. E... Eu vou musicando por aqui, pai. Eu vou testar tudo isso. Então tá. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, comenta a hashtag... Hashtag... Não. Eu já sei melhor. Se você chegou até aqui, comente a frase Lançamentos da BRW pra eu saber que você veio até o finalzinho do vídeo. E até a próxima. Tchau. Tchau.